Vocês são violas, vocês são policiais Não, vocês são agitadores Agitadores? Você também, moleque Você é um moleque, rapaz Ei, deixa eu meter a mão na sua boca Você quer meter a mão na sua boca Você quer meter a mão na sua boca? Vem cá Vem cá, moleque Vem cá, moleque Vem cá, moleque Vem cá, moleque Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem cá 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 Não é isso, gente. Não é bom, João. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu vou te pegar, moleque. Eu vou te pegar, moleque. Você vai te pegar, moleque. Mas a gente chama aí pra mim. Eu vou te pegar, moleque. Eu vou te pegar, hein. Você vai ver que é que... Você vai te pegar, moleque.